Rapaziada, eu tô começando esse vídeo aqui, mano, porque vocês não têm noção, começou uma tempestade aqui em casa, velho. Olha isso, olha a tempestade que tá rolando aqui agora. Tem até uns passarinhos ali, eu não sei nem como que eles estão, mano, os passarinhos estão quase caindo por causa da tempestade. Sério, vocês não têm noção, a gente acabou de ler ali no noticiário que nessa região onde a gente tá, tá passando, eu esqueci o nome do negócio, mas é tipo o nome de um negócio que é uma tempestade muito forte, tá ligado? O que que a gente tá com medo? A gente tá com medo do nível daquela água subir muito e aí começar a entrar água pra cá, tá ligado? Mano, vocês não têm noção, velho, vocês não têm noção, tá bizarro, eu realmente não sei o que fazer, tipo assim, a Natália já tá pegando as coisas dela, a gente já tá fechando tudo, só que não tem como a gente sair. A gente agora ia lá pra ver se a gente buscava até a Lívia, tá ligado? Porque aí a gente podia trazer a Lívia pra cá pra se divertir e tudo mais, só que a gente tá preso agora aqui, tá ligado? Tipo, não tem como sair porque é tudo de terra, e como é tudo de terra, a chuva não deixa a gente andar. Deixa eu ver, ai, ai, nossa, nossa, tá molhando demais, não, 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 cancela, cancela. Nossa senhora, eu ia lá, velho, pra ver a rua como é que tá, porque vai virar tudo lama, velho. Vocês não têm noção, forma umas poças muito grandes, velho, como é que a gente vai embora daqui agora? Meu Deus do céu, vou perguntar pra Natália. Amor, sério, como que a gente vai fazer pra sair daqui, velho? A gente ia buscar a Lívia. Eu não tenho a mínima ideia, de verdade. A gente tá bem isso aqui agora, você tá ligada, né? Exatamente, você não tá desesperado, não, porque é tudo terra. Sim, é tudo terra, capaz da gente não conseguir mais sair. Tipo assim, querendo ou não, eu tava com os cachorros, a gente tava andando por aí e tudo mais. Eu até coloquei a coleira neles aqui agora, ó, pra eles não ficarem indo lá pra chuva, porque pode ser que dê uma puxada lá pra baixo e eles seriam levados todos lá pra aquela água, tá ligado? Ai meu do céu, velho, eu não sei o que fazer, amor, de verdade. Como que a gente vai fazer pra sair daqui agora, velho? A gente tem que buscar a Lívia. Véi, eu não sei. Às vezes, tipo assim, a gente nem sabe aonde que a Lívia tá esperando a gente. Onde que deixaram a Lívia pra esperar e agora? Amor, eu não sei o que a gente vai fazer, ué, não tem a mínima ideia. Mas a gente tem que ir, melhor pegar o carro e tentar. Não, meu bem, a gente não pode fazer isso, não, tá tudo cheio de barro ali. Véi, olha isso, rapaziada. Sério, eu não sei se tá dando pra ver no vídeo, mas a chuva tá realmente muito forte, muito forte. Agora a chuva deu uma diminuída. Eu e a Natália, a gente tá pensando em ir lá na rua pra ver como é que tá, mano. Porque deve tá cheio de barro, mano. A gente tá com medo porque, tipo assim, não sei se a gente vai conseguir comprar mais comida depois se continuar essa chuva toda, tá ligado? Se continuar chovendo muito, a gente não consegue sair de carro e a gente não consegue ir até a cidade mais próxima pra comprar alimento. Tipo, querendo ou não, tudo bem, a gente tem comida pra caramba, tá ligado? Só que se fica chovendo por dias e dias e dias, a gente vai ter que comprar mais. Aí sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ter que ir de carro mesmo. Mesmo nessa lama toda. Se ficar preso o carro e começar a afundar, não vai ter jeito. Amor, preparada? Tô. Ainda tá chovendo, ainda tá pingando bastante aqui na gente, mas, tipo assim, não tá tão forte mais, tá ligado? Vem com calma, meu bem. Vem com calma. Tá desmoronando, ó. Ó, tá desmoronando aí? Tá, ó. Caramba. Caraca, me segura aqui. Deixa eu ver. Vem com calma. Isso. Parece que era mais aquele ali. Olha isso. Tá, vem com calma. Virou barro. Cuidado. Meu Deus, rapaziada, vocês não têm noção, velho. A gente tá numa situação complicada aqui agora. Amor, aqui vai tá tudo molhado, tá? Aqui vai tá tudo molhado. Toma bastante cuidado. Vou tentar. Desci, desci. Calma, vem. Deixa eu tentar te ajudar. Não, se você tentar me ajudar, acho que vai ser pior. Tá, então vem. Só se eu cair. Se você cair, eu te levar. Boa, boa, boa. Isso. Eu quero só ver essa rua como é que vai tá, tá? Vamos pelo outro lado, rapaziada, porque aí pelo menos a gente consegue mostrar direitinho. Mano, vocês não têm noção, velho. Se não parar de chover, já era. E o pior, que no aplicativo, tá falando que a previsão de chuva é pros próximos dias todos, tá ligado? Foi de surpresa que chegou. É uma onda de chuva que tá chegando aí que, tipo, vai ficar, tá ligado? Vai ficar por vários dias. A gente tá com esperança de que essa previsão mude, né? Da mesma forma que mudou, assim, inesperadamente, pra muita chuva, mude também pra pouca chuva. Olha só, rapaziada. Essa é a parte mais tranquila da estrada, ó. Tá vendo? Mesmo assim, ainda tá de boa pra andar. O problema, se não parar de chover, isso vai virar poço gigantesco, tá ligado? Só água e barro. E aí pra sair de carro é impossível. Rapaziada, olha só. Parou um pouquinho de chover, tá vendo? Deu uma estagnada agora. Chuveu mais um pouquinho depois daquela vez, ficou aquela chuvinha mais fraca e tudo mais. E agora parou. Mas olha só, a Nathara tá até mostrando pra gente, ó. Isso aqui é mais ou menos um mapa da chuva andando, tá vendo? Olha como é que ela passou pertinho da gente. Ainda bem que a gente não tava nessa área roxa aqui, ó, amor. Porque essa área roxa aqui é onde a chuva é mais forte. Ah, é a pior? É a pior momento da chuva, ó. Onde tava caindo mais água, entendeu? Então, por exemplo, se tivesse a área roxa onde a gente tá, seria pior ainda. Ainda bem que, olha só, passou só uma área azul perto da gente, que foi essa chuva que a gente viu ali agora, entendeu? É, mas a gente sempre fica na área azul, né? Tipo, a gente nunca não está na área azul, olha só. É, o tempo inteiro hoje a gente vai ficar mais ou menos na área azul. Ou seja, vai sempre passar chuva meio por aqui onde a gente tá, entendeu? Essa é a nossa preocupação, fica chovendo o tempo inteiro. Olha só, rapaziada, vou mostrar uma coisa pra vocês. Aqui, ó, onde a gente tá, tem essa piscina antiga. Inclusive, tem umas lendas aí que falam sobre essa piscina antiga. A gente achou até bem estranho, mas olha só. Ela já começou a encher, tá vendo? Por causa daquele pouquinho de chuva, já encheu isso. Tava até mais, tava mais cheio ainda. Só que parou de chover, então parou de encher. Mas imagina que isso aqui começa a encher, 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 passe. Aí vai juntar com a água que tem lá de baixo e aí acabou, entendeu? Aí eu não sei nem o que pode acontecer, mano. Na piscina eu não fico tão preocupado porque a piscina tem uma espécie de sistema. Quando ela enche muito, ela vai ao mesmo tempo diminuindo, tá ligado? Então não transborda. A piscina provavelmente nunca vai transbordar. Isso é uma coisa que me deixa mais tranquilo. Mas mesmo assim, o nível dela já subiu bastante. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu tentar descer aqui porque tá molhado ainda. Olha como é que fica cheio de sujeirinho no chão de folha, tá vendo? Olha só, tem uma poça de água aqui agora também. Olha só. E a água da piscina não veio aqui não. Olha como que a piscina subiu, mano. Vocês teriam uma ideia? Ela tava um pouco mais abaixo desse azulejo aí, tá vendo? E agora ela simplesmente tá na metade dele. Ou seja, ela já cresceu ali mais ou menos uns 5, 6 centímetros. Se ela subir mais, ela também transborda. Que é uma coisa que eu acho que não vai acontecer, né? Mas nunca se sabe, né? Inclusive deixa eu ver se a água tá fria. Porque depois que chove, né? Nossa senhora. Sério mesmo, essa chuva aqui deixou a água bem fria, tá? Deixa eu ver se a água bem gelada, pra falar a verdade. Gente, eu tava falando com a Natália aqui. Vocês sabem o que eu tô lembrando, velho? De quando eu tava lá na casa do Enaldo, mano. E tipo, choveu muito, tá ligado? Muito a ponto de realmente inundar a rua. E olha que lá é asfalto, tá? Lá não é rua de terra não. Lá é asfalto. E, mano, olha só. Se liga nessas imagens. O que que virou a rua do Enaldinho quando eu tava lá na casa dele e teve uma tempestade. Se liga. Gente, olha isso. Olha a rua. Olha a rua da casa de Enaldo. Aqui é rua normal. Aqui já tá outra cor. Porque isso aqui já não é rua mais. É água pura. Olha isso. Tá descendo de lá e descendo de lá. Virou um rio. Um rio real. Real, a gente tá preso agora. Literalmente, a gente tá preso na casa de Enaldo. Porque não tem como sair mais. Pois é, mano. Lá foi complicado, velho. Como vocês viram aí nos vídeos. Encheu de água. Lotou de água mesmo. E a minha preocupação é se aqui ficar assim também. Porque aqui é terra, mano. Entendeu? Então, tipo assim, não tem tanta vazão de água igual lá que era asfalto. Tá ligado? Essa é a minha preocupação. Inclusive, os cachorros tão latindo muito. Porque todos os lugares aqui tem cachorros. Cachorros grandes, inclusive. E, mano, diz que quando eles começam a latir assim, ficam latindo por muito tempo, mano. É porque tá chegando. Tá chegando chuva, mano. Essa é a minha preocupação. Mas, enfim, mano. Eu acho que vai dar tudo certo. Não tem o que a gente se preocupar. Então, tomara que durante a noite, né, não fique chovendo a noite inteira. Porque senão vai realmente encher de água todas as ruas aqui na frente. Todas as ruas aqui perto, né. As ruas são todas de terra. Então, não tem jeito. Vai encher de água mesmo. Mas, enfim. Vamos ver o que vai virar isso aqui. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Mas, qualquer coisa, eu atualizo vocês, tá? Vou ver se a gente busca a Lívia em outro dia. Alguma outra hora. Eu vou atualizando vocês por aqui, fechou? Tamo junto, rapaziada. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito também, tá? Dois vídeos por dia. Então, se inscreve aí que vai ter muito vídeo legal pra vocês acompanharem aí com a gente. Fechou? Eu espero que vocês curtem esse tipo de vídeo também que a gente vai fazendo. Como se fosse um diário mesmo, tá ligado? Daily vlog. Tamo viajando bastante. Cada semana a gente tá em um lugar diferente. Então, acho que vocês estão curtindo, né? Não tem um ritmo não, tá ligado? A gente, ah, toda semana a gente vai viajar. Não. Vai viajar de vez em quando, tá ligado? Mas, numa frequência maior que eu acho que vocês vão curtir. Fechou? Depois eu revelo pra vocês o nosso próximo destino de viagem, tá? Que eu não sei quando é ainda, mas que eu acho que vocês vão curtir bastante também. É isso. Vamos torcer pra não ficar chovendo tanto agora. E tamo junto. E tchau.